Ela quero perguntar uma coisa Ela me quero agora Ela tá mexendo a cintura Ela fala fica calma Ela quer saber o que fazer Hoje a noite porque ela disse que era o primeiro que me falou Senta Esputa, eu te quero no tempo Senta Ela quer saber o que fazer Hoje a noite porque Ela dizia que eles estão querendo ver meu bebê Senta, 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 senta... Senta, 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 senta... Fazer fazer, eu te quero no tempo Senta, senta... Fazer! Fazer!